E olha, a gente tem um vídeo pra mostrar pra você que nós recebemos de um morador da região do Campeste. Deixa eu ver qual a Vera está no ponto. Falando em incêndio, a gente quer mostrar esse vídeo pra você. Deixa eu mostrar primeiro. Mostra o vídeo. Tem que tomar cuidado. Isso aí o senhor não tá vendo que a gente vê toda hora no jornal aí fogo por tudo? É, só lá no Amazônia. Não, aqui, aqui na Serra do Tabuleiro, aqui no parque aqui do Campeste ali teve fogo, também tá tendo fogo em tudo. É que não tá chovendo, o mar tá muito seco. Qualquer faísca tá pegando fogo em tudo. E o senhor não pode botar fogo na rua assim. O senhor atrapalha, bota esse gás na casa dos vizinhos. Não é legal isso daí. Bom, eu alertei. Tudo bem, o senhor pode continuar. Aí o senhor tá no seu direito. Eu pedi pra mostrar o vídeo porque não precisa nem explicar, né? Dá pra ver claramente que o morador tá alertando o outro que tá colocando fogo diante dessa estiagem que a gente enfrenta há dias, há mais de meses, na região especialmente da Grande Florianópolis, preocupado que o fogo se alastrasse. E a pessoa que colocou fogo, inclusive, não tava preocupada. Diz que ia cuidar. Foi assim que vários outros incêndios começaram e perderam o controle. Então ficou alerta pra você, pra não jogar bituca de cigarro, pra não queimar lixo, não fazer nenhum tipo de queima, pensando que é controlada neste momento. Isso não é recomendado de jeito nenhum. O fogo pode se alastrar, a mata está seca, a estiagem é grave, inclusive, falta água. E por isso a recomendação e o alerta é pra todos evitar. E uns cuidando os outros, né? Como esse telespectador que nos enviou o vídeo fez.